É noite de 8 de outubro de 1820. Uma mulher e suas duas filhas voltam de um evento religioso no centro do Rio de Janeiro. Quando a família chega em casa, em frente à ponte do Catete, ouve-se um tiro de bacamarte. O disparo acerta Gertrudes Pedra Carneiro Leão, uma das mulheres mais ricas do Brasil. Ela cai morta diante das filhas. O crime envolve o topo da elite no Brasil. O rei Dão João e sua mulher, a rainha Carlota Joaquina, e o marido de Gertrudes, o presidente do Banco do Brasil, Fernando Carneiro Leão. O Rio de Janeiro em peso se pergunta em 1820. Quem matou Gertrudes Pedra Carneiro Leão? O assassinato completa em 2020 dois séculos sem solução. O Rio era uma cidade tranquila de 120 mil habitantes, sede do vasto reino de Portugal, Brasil e Algarves. Neste vídeo, você vai saber por que a maior suspeita do crime recai sobre Carlota Joaquina, apontada como amante de Fernando. Será que uma discussão entre a rainha e a esposa do ricaço, na porta de uma capela, teria provocado o assassinato? Vai ter várias discussões a respeito de quem teria sido o mandante. Carlota Joaquina, assim como Dão João, tinha suas escapadelas. Carlota tem fama de haver sido uma mulher muito fria, muito autoritária. Era autoritária, mas não era fria. Ouvi historiadores que concordam e discordam de vários pontos desta trama. No final, teremos o veredito. Vamos aos fatos. A família Carneiro Leão era rica e poderosa. O Brás Carneiro Leão, que é o primeiro da família que vai chegar no Brasil, ele nasce em Portugal por volta de 1732. Ele era uma família de comerciantes, de grosso calibre, como se dizia. Tinham sete navios para ter uma ideia. Brás Carneiro quer que o filho se prepare para comandar os negócios. O Brás Carneiro Leão, ele manda o filho dele, o Fernando, apreender o ofício de comerciante, não com ele, mas com o restante da família, que era a família Pedra, em Lisboa, que era uma casa de comerciantes assim, mais absurdamente milionários do que o pai dele. A família Pedra é quem financiou a vinda da missão artística francesa em 1816. A arte retratou o Brasil da época. O Brás Carneiro Leão se apaixona, lá em Portugal, trabalhando nos armazéns da família Pedra, com a filha, a herdeira dos Pedra, a Gertrudes, que era Gertrudes Clara Pedra, que depois vai ser Gertrudes Carneiro Leão. O casal terá de viver no Brasil. Com a morte do pai do Fernando, em 1808 aproximadamente, o Fernando volta e traz consigo a portuguesa Gertrudes Carneiro Leão, casada com ele e com um dote milionário. Mas não temos imagens de Gertrudes. Eu sei que ela era mais nova que o Fernando e diziam que era bonita, mas eu nunca vi foto, nunca vi absolutamente nada. O casal Fernando e Gertrudes aparece no filme Carlota Joaquina, princesa do Brasil. Mas há uma observação. Ao contrário do que aparece no filme da Carla Camuratti, ambos eram brancos. A confusão vem provavelmente da rixa com os aristocratas. Que os nobres vão tentar jogar contra os Carneiro Leão. Vão começar a falar, os aristocratas, que eles eram mais escuros, que eles eram mais morenos. E por conta disso, que tinha negros na família. Era um pensamento racista da época. Você denegrir que a pessoa não era, como se chamava, pura de sangue. Embora não tenha deixado nenhuma foto ou gravura, Gertrudes poderia ter alguns desses traços. Este é o quadro de sua filha mais velha, a Marquisa de Maceió. Nem mesmo conhecemos a data de nascimento de Gertrudes. Sabemos, porém, que Fernando nasceu em 1782 e tinha 38 anos na época do crime. Nós não temos imagem de nenhuma dessas pessoas. Nem do Fernando Carneiro Leão, nem de Dona Gertrudes. E, ah, mas temos da Carlota. Sim, você pega todas as imagens da Carlota Joaquina, nenhuma casa com a outra. Ela devia ser uma figura tão feia que os pintores, no ímpeto de agradar, procuravam consertar o rosto dela. Eu tive o cuidado de reunir o máximo possível de retratos de Carlota Joaquina para uma aula que tive que dar. E você vê que não há correlação. Parecem pessoas diferentes, mesmo retratos executados em épocas muito próximas. Com o dote milionário de Gertrudes, Fernando fortalece os negócios da família. A família tinha ganho muito dinheiro com o comércio de alimentos e, por que não dizer, também com o tráfico de escravos. Fernando é beneficiado por um acontecimento histórico. Napoleão invade Portugal, o que força a corte portuguesa a deixar o país. O que está acontecendo no Rio de Janeiro nessa época? Em 1818, a família imperial veio para cá. Eles estão abrindo os portos. O Fernando Carneiro Leão é um dos primeiros a aproveitar essa abertura dos portos e começar a negociar diretamente em Inglaterra, sem passar pela metrópole. Eles enriquecem absurdamente. Eles se tornam uma das famílias mais ricas do Rio de Janeiro. A influência de Fernando cresce na corte. Ele se torna o maior acionista do Banco do Brasil, criado por Dão João. Fernando ganhou o título de Visconde de Vila Nova de São José e depois ganharia a presidência do Banco do Brasil. A relação próxima com a conturbada família real será explosiva. Você verá. Carlota era a filha primogênita do rei de Espanha, a filha primogênita do rei de Espanha. A filha primogênita do rei de Espanha, o que na Espanha tem uma grande tradição, porque as mulheres, sem falta de heredero ou varão, podem ser reinas. Por tanto, ela, uma filha muito pequena, teve consciência de que era a filha mais importante do rei. E pensava que um dia haveria chegado a ser reina de Espanha. Sem embargo, seus abuelos tinham outros planos e a casaram aos 10 anos com o heredero do trono de Portugal, Dão João VI. Carlota tem 11 anos quando vai morar com Dão João, que tem 18 anos. Carlota, que vinha da corte espanhola, mais liberal e animada, vai estranhar a conservadora vida palaciana portuguesa. Su entrada na corte de Lisboa foi bastante accidentada, porque ela, como española soberbia que era, criticava tudo o que faciam os portugueses e não foi amada. Depois, se encontrou com um marido que não correspondia a suas expectativas. Dão Carlota considerava que Dão João era um incapaz e que ela era muito mais preparada que ele. Então, como Dão João não deixava ter poder, ele organizou um golpe, praticamente, de Estado, organizando o golpe para depois recluir a Dão João em um manicomio. A partir desse momento, se produjo o que nos documentos se chama de separação de camas. Eles, que haviam tenido nove filhos, deixaram de ter relações. E, a partir desse momento, começaram a nascer as legendas sobre os amantes de Carlota, que nos documentos não aparecem de nenhuma maneira. Não há unanimidade sobre Carlota. Carlota Joaquina, assim como Dão João, tinha suas escapadelas. Afinal de contas, ela mesma dizia que dos nove filhos, só cinco foram com Dão João. E, aqui no Rio de Janeiro, ela teve alguns amantes. O mais conhecido foi Fernando Carneiro Leão. Segundo o próprio Dão João VI, ele reconhecia dois ou três filhos como sendo dele. Ele dizia ter certeza que o Dão Miguel não era filho dele. Que ela era uma amante. Eu não vou colocar muito pouco por ela, não. No Rio de Janeiro, onde a coroa portuguesa se protegera de Napoleão, Dão João e Carlota não ficam debaixo do mesmo teto. O que favorece o aparecimento de fofocas. Dão João vive no Palácio São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista. Carlota, em um solar em Botafogo. Flamengo, Botafogo, era tudo bairro da aristocracia da época. Onde ficavam as chácaras, onde ficavam as grandes mansões. Eles fugiam do centro da cidade, que já era um lugar mais pestilento. Dona Carlota vai mudar de endereço. Seria para se aproximar de Fernando? Dona Carlota morava na praia de Botafogo. Na esquina do que hoje é a Marquês de Abrantes com a praia, onde hoje são os edifícios para Opeba e São João Marcos. Ela mudou de residência para morar em frente ao Fernando Carneiro Leão, em 1818. Ela foi morar na Rua do Catete, esquina de Rua das Laranjeiras, numa chácara que ia até onde hoje é, mais ou menos, a Pinheiro Machado. O que muitos historiadores acreditam é que Fernando e Carlota já eram amantes. Os boatos sobre o adultério teriam começado a se espalhar. Um episódio deixaria claro a tensão entre a rainha e a esposa de Fernando. O santuário das missas no bairro ficava na propriedade de Dona Carlota. Dentro da chácara dela tinha uma capelinha, que era a única capela que existia ali naquele trecho. A capela ficaria onde hoje é o Liceu Franco Brasileiro. É ali, possivelmente, que ocorre um embate entre as rivais. E diz que num domingo desses, Dona Carlota Joaquina encontrou-se com Dona Gertrudes. Dona Gertrudes, muito católica, devota de Santa Gertrudes, sentiu-se ofendida com a presença da rainha. Não se sabe o que houve, se uma provocou a outra. E parece que Dona Gertrudes colocou a Carlota Joaquina no seu devido lugar, chamou-a de Próstiva Garanha ou coisa pior. E Dona Carlota não gostou nem um pouco, até porque a coisa deve ter sido pública. Para alguns, naquele momento, Gertrudes teria assinado a sua sentença de morte. Em 8 de outubro de 1820, por volta das 11 horas da noite, a Gertrudes está voltando para a casa dela, para o solar que eles tinham, na chamada Ponte do Catete. Essa Ponte do Catete é onde hoje fica a praça José de Alencar, no Flamengo. Tinha um rio lá que passava, então tinha uma ponte, onde hoje é o Largo. E a casa deles ficava ao redor desse Largo. O criminoso está à espera de Gertrudes. Ela está descendo da carruagem dela, junto com as duas filhas. Elas tinham voltado de algum evento religioso no centro do rio. E ela é alvejada por um tiro de bacamarte e morre. A partir deste tiro, há muitas versões, nenhum documento. De concreto, nada se sabe sobre as investigações na época do crime. Aí depois vai ter várias discussões a respeito de quem teria sido o mandante. Aí sobra até para a rainha Dona Carlota, Joaquina, por duas razões. Uma delas é que o Fernando seria amante dela e a Gertrudes, a esposa do Fernando, teria descoberto tudo e ia ameaçar dar um escândalo. A outra é que ela realmente queria se livrar da esposa que estava incomodando, enfim. E uma outra hipótese é que ela queria comprar a casa dos Carneiro Leão e se mudar para lá. Isso não faz muito sentido, porque ela tinha uma casa muito melhor no Botafogo, dando para a praia, que é onde realmente ela ficava. Quase 60 anos depois, um livro revela a mandante do crime. Essas discussões vão entrar para a história por volta de 1880, 1870, quando é lançado no Rio de Janeiro, um livro chamado Crônicas Gerais do Brasil Império. Alexandre de Mello Moraes, que é o autor, o começo do anedotário sobre a família real brasileira, a família imperial, vai começar a se difundir mais através desse livro dele. Então ele vai colocar nesse livro que a Marquesa de Maceió, que depois vai ganhar o título de Marquesa de Maceió, era filha da Gertrudes e do Fernando, afirmava categoricamente que tinha sido a Carlota Joaquina que tinha mandado executar a mãe. O José Albano, que era o desembargador da época, ele chega à conclusão de que a Carlota Joaquina teria mandado matar a Gertrudes. Ele, um mero desembargador, não podia mandar prender a rainha. Então, isso tinha que partir do rei, então ele entrega o processo para o Dom João VI, para o Dom João VI ver o que faz. Dom João teria mandado queimar o processo, não sem antes ter dito mais um crime desta pérfida mulher. Bom, essa parte do jogar no fogo e esquecer a história, justifica porque não existe o inquérito, não existe uma prova cabal desse processo que culparia a Carlota Joaquina. É tudo meio nebuloso. No relato tardio, surge, enfim, o suspeito de executar o crime. O Carlota Joaquina teria contratado um negro, um ex-escravo, chamado Corto Orelha, que era um assassino da época, que nunca foi achado. O Melo Moraes disse que procurou, que achou pistas, mas nunca conseguiu achar o negro para confirmar ou não essa história. Uma versão é que Corto Orelha, ou Orelha, teria sido preso. Eles tinham conseguido prender o assassino, que chamava-se Joaquim Inácio, vulgo Orelha, que depois de assassinado na Gertrudes, ele se mandou para fora do país e, por algum motivo, ele retornou logo depois. Quando ele retornou, ele foi preso. Ele foi preso e entregou a mandante, que seria a dona Carlota Joaquina. Sobre o dano do Bacamarte, é bem pesado. Você acha de um cano de 3 quartos de polegada soltando seis esferas de calibre .44 na sua direção. Tem relatos de Bacamarte acertando 40 jardas, que dá mais ou menos 40 metros. Mas o assassino devia estar bem mais perto de Gertrudes. Nenhum fragmento do disparo atingiu as filhas que acompanhavam a vítima. É, não é qualquer um que vai dar um tiro com essa arma. Como o Bacamarte é uma arma que o tiro dispersa, ele não é uma munição única, são várias munições num cano largo, ele não tem tanta precisão. Ele é justamente para dar dano em curta distância. Se ele faz um disparo a 5 metros, ele não consegue acertar as crianças. Se ele tiver uma mira decente, ele não acerta as crianças. Mira no tórax, acerta, tranquilo. A conclusão é que um único tiro ceifou a vida de Gertrudes. Provavelmente ele deu só um tiro mesmo, porque esse tipo de mecanismo desses armamentos da época requisitavam muito do atirador para poder fazer um novo tiro. Era praticamente uma arma de tiro único, especialmente quando você está tentando emboscar alguém. Cada disparo que você vai dar, você tem que tirar a varetinha, tirar o excesso de pólvora, botar a ignição do primer, fechar, trazer o cão à retaguarda, botar mais pólvora, botar a bucha, botar o projétil, socar tudo lá dentro e depois atirar. Atiradores de guerra, experientes, demoravam entre um e um minuto e vinte para fazer isso. Não vai ser o corto-orelhos que vai fazer em menos de um minuto. A investigação deve ter concentrado toda a atenção da polícia. E não é só pela alta posição da vítima na sociedade. Naquela época, em 1820, o Rio de Janeiro tinha uma média de três assassinatos por ano. Ou seja, a polícia, nesse ponto, não tinha muito trabalho. As suspeitas sobre o crime devem ter corrido à boca pequena. Não saiu nada nos jornais, porque só tínhamos um. E era o jornal exatamente da corte. Mas as notícias corriam. Se você pensar que era uma cidade com 120 mil habitantes, então o que acontecia num canto da cidade repercutia em toda a cidade. Eram figuras de proa, afinal de contas. Fernando Carneiro Leão era presidente do Banco do Brasil, figura ligada à corte. Dona Carlota Joaquina devia ser muito comentada aqui. Dona Gertrudes, o episódio anterior que ocorrera na rua, onde as duas se encontraram e discutiram ásperamente, logo depois ao atentado. Claro, o povo soma do um mais um, dois. E quando o povo diz, é porque foi ou é ou será. No livro de Melo Moraes, é citada ainda uma outra suspeita. Uma mulher identificada como viúva pena. Supostamente, outra amante de Fernando. Um Pasquim, segundo o historiador, teria publicado os seguintes versos. A pena feria a pedra. E sobre a pena, a pedra. Mas Melo Moraes observa que a versão mais aceita envolvia mesmo Carlota. Mas será que as investigações se prolongaram? Napoleão Bonaparte já estava fora do poder na França. Não representava mais perigo. O rei e a rainha poderiam deixar o rio. E a coisa não ficou muito tempo assim no ar, porque isso foi em outubro de 1820. Em fevereiro de 1821, eles decidiram voltar para Portugal. E em abril, eles retornam. Então, foi uma coisa assim de seis meses que a coisa vigorou aqui. O historiador Milton Teixeira faz uma ressalva antes de dar o seu veredito. Uma legião de historiadores destinados a destruir a figura moral de Dona Carlota Joaquina. E isso também passou para o cinema. Então, você tem a imagem da Carlota Joaquina sendo colocada como uma monstra. Enquanto que Leopoldina diz que ela era uma simpatia, Debreu diz que ela era um amor de pessoa. E eu acredito mais neles que eles conviveram. Como se fosse pouco, no início do século XX, Existia uma série de historiadores que pegavam fofocas e intrigas E tentavam transformar aquilo em história. Então, isso criou uma série de mitos sobre a figura de Dona Carlota Joaquina. O escritor Paulo Setúbal, por exemplo, lançou o romance histórico A Marquesa de Santos, em 1930. Nele, há uma passagem em que o próprio Corta-Orelha Narra como matou Gertrudes. Mas é uma obra literária. Não é um livro de história, respaldado por documentos. Apesar de haver muitas dúvidas sobre o comportamento de Carlota, Milton Teixeira, por tudo o que já pesquisou sobre o caso, Não tem dúvidas sobre quem mandou matar Gertrudes Pedra Carneiro Leão. Eu acredito que Dona Carlota tenha sido a mandante. Ela era uma mulher de espírito forte. Hoje, o casal, Fernando Cardeiro Leão e Dona Gertrudes Angélica, Estão juntos novamente. Estão enterrados ao lado do altar de Santa Gertrudes, Na igreja do mosteiro de São Dento do Cervo. Ele morreu uns 15 anos depois dela. E, apesar de estarem juntos, eu acho que depois de mortos foram separados mais uma vez. Ela sobe, ó, agora é você. Vai para um lugar mais quente. Para Paulo Rezut, é preciso ter cautela com a principal fonte sobre o crime. O livro, deixado por Melo Moraes, escrito quase 60 anos após o assassinato. Esse livro é um dos primeiros que oficializa a hipótese, entendeu? Que fala claramente a respeito disso. Só que o que acontece? O Melo Moraes é aquele caso, você tem que confiar desconfiando. Ao mesmo tempo que tem hora que ele acerta, assim, que você vai bater e depois você consegue checar a informação que ele deu. E você ficou meio assim, ah, será que é... E outras, às vezes, ele pega um boato e transforma aquele boato na maior verdade histórica. Melo Moraes contou com dois testemunhos principais. Como que a história chegou nele? Ele fala de pessoas que ouviram dizer que... Então, é meio disque-disque. E uma das pessoas que afirmava que havia sido a Carlota Joaquina quem mandaram matar a Gertrudes... A própria vítima, a Marquês de Maceió. Que era viva na época que o Melo Moraes escreveu o livro. Quer dizer, ela passou 50 anos aí de uma coisa que ela pode ter ouvido ou não na infância e alguém falou pra ela. A Marquês de Maceió, Guilhermina Adelaide, estava com 16 anos na época do crime. Sua irmã, a Vescondessa de São Salvador de Campos, Elisa Leopoldina, tinha apenas 12 anos. O segundo relato, que condena a Carlota, explica a Resulte, não é de ninguém que tenha participado das investigações. Aí tem a questão do processo, que foi um outro desembargador, amigo desse José Albano, que teria contado pro Melo Moraes. Então a gente tem alguém que ouviu tal coisa, tem a filha da vítima que diz que teria sido a Carlota, por ciúmes do... Sabe, assim, é meio... A gente não tem um negócio que afirma categoricamente, não, foi a Carlota que fez, né? Resulte não acredita que Gertrudes tenha ofendido Dona Carlota na porta da capela. O que poderia ter sido a motivação final para o crime. A gente tem que pensar como pensava esse povo naquela época. Você destratar o rei, destratar a rainha, tinha leis contra... Imagina lavar roupa suja na frente de todo mundo numa igreja. A Carlota Joaquina, isso é fato, mandava soldados e mandava negros açoitando quem se atrevesse a passar na frente da carruagem dela. Imagina que você vai enfrentar uma mulher dessa? Eu acho meio, assim, eu acho que cabe mais como lenda urbana do que como realidade, nesse caso. O historiador levanta ainda uma outra hipótese para o assassinato de Gertrudes. Se, num Rio de Janeiro, com aristocratas e uma classe comercial emergente, que está invadindo o espaço dos aristocratas dentro do funcionalismo estatal do reino de Portugal. Eu me pergunto se, às 11 horas da noite, podia ter lampião? Podia. Se fosse lampião, seria com óleo de abastecido com óleo de baleia, o que dava uma luz super mortiça, que não dava para ver nada muito bem. Então, aos horas da noite, a pessoa descendo numa carruagem. Será que era realmente para matar a Gertrudes? Será que não era para matar o Fernando Canelão? Então, essa é uma dúvida que eu sempre tive e que eu nunca consegui descobrir se poderia ser a mulher ou não. Diante da falta de provas, Paulo Rezuti dá o seu veredito. Então, eu acho, na minha opinião, com tudo isso que eu expus, que não dá para afirmar com certeza absoluta que teria sido a Carlota Joaquina a ser a mandante do crime. Falta provas, infelizmente. Faltam provas para até tirar dela a responsabilidade. Então, eu acho que ainda é um capítulo da história que cabe a indagação. Não dá para condenar a Carlota por isso. Ao dar o seu veredito, o historiador argentino Marcílio Cassotti defende Carlota. Seria ela vítima de um complô? Se organizou uma campanha para demonstrar que Carlota estava complotando de novo com seu marido. E como não se podia demonstrar que isso era real, para desprestigiar ela, ela acusaram de ter mandado a matar a essa mulher. Na documentação da época, só aparecem os testemunos das pessoas por terceiras vías. O historiador acredita na inocência de Dona Carlota após ler um documento de 1830, encontrado em Bordeaux, na França. Foi escrito por José Presas, um ex-funcionário da rainha. Eu encontrei uma documentação que foi muito utilizada, que são os testemunos que o secretário personal de Carlota no Brasil deixou ao final de sua vida. Dona Carlota, quando chegou ao Brasil, conseguiu um secretário privado, que era um catalão muito inteligente e muito astuto, que a estive acompanhando no seu trabalho durante quatro anos. E como ela tinha grande confiança nesse personagem, o introduzu no Palácio no Paso Real, aqui no Rio de Janeiro. E esse homem conta todos os aspectos de Carlota. E isso é uma prova também de que Carlota não era essa mulher tão criminal, como diz a lei, porque esse secretário, ao final de sua vida, se enemistou com Carlota, porque Carlota não lhe pagou os sueldos que ele esperava. E escreviu esses testemunhos para daniá-la politicamente. Sin embargo, nunca fala desse tipo de crímenes sexuales ou de sangue. Depois de deixar o Brasil, Carlota Joaquina ainda seria a protagonista de muitas histórias e intrigas. Com a morte do marido, chegaria mesmo a se aproximar do poder que tanto almejava. Isso coincide com a morte do don João, e por primeira vez do uma Carlota adquire o poder em Portugal, porque toda a família Bragança era ela a que estava no momento mais preparada por astucia para conseguir o poder. Mas como ela não podia ser reina, porque em Portugal as reinas consortes não podiam ter o poder, ela escolheu o filho do don Miguel, o inimigo, entre comillas, de don Pedro, para nombrar o rei de Portugal. E governou Carlota através do seu filho. E conseguiu seu sonho, mas é um sonho que dura muito pouco, porque no ano de conseguir o poder, seu filho preferido, ela morre. De acordo com o nosso júri de historiadores, Carlota Joaquina não pode ser condenada como a mandante do assassinato de Gertrudes Pedra Carneiro Leão. Hoje, não há provas para incriminá-la. Mas se realmente tiver sido a mandante, a rainha pode ter ajustado as contas nos últimos dias de vida. Isso se levarmos em conta o velho ditado Aqui se faz, aqui se paga. Ela sofría de dois coisas, de os pulmões, e ao mesmo tempo tinha problemas de os gatos nas articulaciones, artrosis. Então, na finalidade, ela estava praticamente inmovilizada. Não podiam levantá-la de la cama, porque lhe producía tales dolores. Então, não podiam mudar-la as sabanas. É desagradável desde o ponto de vista físico, porque os orines, os excrementos, os vômitos, não se podiam limpar. Então, esta mulher, que havia sido, apesar de que era uma mulher fea e pouco atractiva, havia sido muito sofisticada na estética. Ela sempre havia cuidado muito o aspecto estético das coisas. Prácticamente, uma morte muito decadente desde o ponto de vista estético. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri